Passe o dia na Record. Durante as férias, novos horários pra você curtir seus programas preferidos. A alegria chega mais cedo com as atrações que fazem a cabeça da garotada. Nove da manhã, o mundo dos esportes com o Pilbari, o Agente G. Dez da manhã, começa o programa preferido pelo público feminino. Ana Maria Braga comanda, note e anote. Duas da tarde, as receitas do sucesso no forno, fogão e companhia. Duas e quinze, pra quem dormiu no ponto, a animação está de volta. Alegria gigante, o Agente G e todo o alto astral do Mara Maravilha Show. Quatro e quinze da tarde, muita ação e fantasia. Filmes e desenhos inéditos, as histórias que encantam gerações. Sessão especial. Passe o dia na Record. Novos horários pra você curtir seus programas favoritos. De segunda a sexta, a partir das nove da manhã.